Olá, casa do sabão, marcando presença no seu dia a dia. Deixa eu falar algo pra você. Você está precisando dar uma melhorada aí nas suas entradas? Está precisando aumentar um pouco as suas entradas? Se sim, esse vídeo é pra você. Agora, se as suas entradas já estão tudo beleza, você não precisa aumentar a sua fonte de renda, aí você pode pular esse vídeo e assistir outro. Agora, se você quer mudar a sua realidade financeira, aumentando aí as suas entradas, esse vídeo é pra você. Sabe por quê? Que nesse vídeo eu tenho um presente pra você. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o professor Jaime Pontes, criador e idealizador da Casa do Sabão. Já trabalhamos com produtos de limpeza e já ganhamos dinheiro de verdade. Quando eu disse dinheiro de verdade, é dinheiro de verdade, realmente, uma sustentabilidade, realmente. Com produto de limpeza já há mais de 10 anos. E eu, com toda a minha equipe, preparamos um presente pra você, tá? Mas antes de falar pra você que presente que é, deixa eu mostrar pra você como que é possível você obter uma excelente fonte de renda através de produtos de limpeza. É isso mesmo. Aqui eu estou com desinfetante de bambu. Nós vendemos esse desinfetante aqui fazendo a venda direta. O que é que é a venda direta? É aquela que você bate palma, tá? Você vai de porta em porta, você bate palma. Você bate palma aí, vamos dizer, em 100 casas durante o dia. Você consegue bater muito mais, tá? Trabalhando só nos horários mais frescos do dia. Só no horário que o sol não está muito quente. Você consegue bater muito mais de 100 casas. Pra quem tem experiência nisso. Nós vamos dizer 100 casas. E você consiga vender 40 galão desse aqui, tá? Nós vendemos ele a 25 reais, tá? A 25 reais. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer a conta aqui pra você ver como que é possível. 40 vezes 25 é igual a mil reais. É isso mesmo. Você não está ouvindo errado, não. Mil reais. Ah, mas nem tudo aqui é lucro. Porque aqui você tem que comprar o vasilhame. Você vai ganhar a aula de graça, tá? Mas você tem que comprar o vasilhame. Você tem que comprar a matéria-prima pra você fazer um produto de excelente qualidade. Então vamos tirar aqui desses mil reais. Vamos tirar 500 reais pra despesa, tá? Vai sobrar 500 reais livre, tá? 500 reais livre. Vamos dizer que você consiga trabalhar só 20 dias no mês. Os outros 10 dias você vai estar correndo atrás de vasilhame, correndo atrás de matéria-prima. Você vai estar fazendo todo o cronograma ali das ruas que você vai vender, os bairros que você vai visitar, o setor que você vai visitar. Você consiga trabalhar só 20 dias no mês, tá? Vamos colocar então aqui esses 500 reais, que é só já a parte livre da despesa, tá? Vezes 20. Ó, 500 reais, certo? Vezes 20 é igual a 10 mil reais. Já tirando a despesa. Quantas pessoas não estão pegando aí dois ônibus ou às vezes está pedalando aí 10 quilômetros, 20 quilômetros por dia pra ganhar um salário e meio, dois salários, dois salários e meio? Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. É isso mesmo. Quantas e quantas pessoas? E você trabalhando... Aqui eu fiz a conta só de um produto. Nós queremos dar pra você de presente. É isso mesmo, de presente. Um curso com as cinco formulações, com vídeo-aula passo a passo. É isso mesmo, vídeo-aula passo a passo. A formulação escrita em PDF, tá? Pra você baixar gratuito e já começar a ganhar dinheiro com esses cinco produtos que a dona de casa mais usa no seu dia-a-dia. Um presente pra você. Tá assistindo? Só que você não pode demorar não, tá? Que vai ficar pouco tempo isso aí disponível e gratuito. Porque é conteúdo do nosso curso. Nós vendemos curso, na verdade. Isso aqui nós estamos disponibilizando de presente pra você. Essas cinco formulações. Tá assistindo no YouTube? O link está aqui embaixo. Primeiro link. Você vai clicar nele. Você vai baixar essas aulas gratuitas pra você. Tá assistindo o vídeo no Instagram? É lá em cima na bio. Mas não demore não. É pouco tempo pra ficar esse curso gratuito pra você. Vai depressa. Comece a criar uma fonte de renda e ganhar dinheiro de verdade com produto de limpeza. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Tchau. 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 Obrigado.